Atenção você que é de Sarandí e está esperando o momento oportuno para comprar uma chácara. Então preste atenção que eu vou te falar. Pode voltar o TP para mim ali, meu querido celularzinho. Ó, preste atenção, a CA Brasil está oferecendo para você chácara com 20 mil metros quadrados, escritura individual, área praticamente na cidade de Maringá, mas fica em Sarandí, você pega o Vale Azul ali e fica meio de ladinho. Tanto Maringá está próximo quanto Sarandí, o centro, só para você ter uma ideia. Mas dá uma ligada lá, ó, 9831-1709, é esse telefone aí, ó. Na verdade está faltando um 9 aí, né, ó. 449-9131-1709, isso aí é rapidão. O valor, ó, 360 mil reais, fica na divisa de Sarandí. Ó, linha reta, fica 3 mil metros do Eco Vale, Sarandí, 30 minutos do centro de Maringá. Fica na estrada do Vale Azul, no entroncamento, lá com a estrada Jaguariúna. Quem é de Sarandí sabe. A gente mostra essas imagens aqui, o povo dando a ligar lá e todo mundo quer guardar o terreno e tal. Então serão feitos chácaras neste local, para você morar ou para você curtir lá o final de semana. Então é matrícula individual, escriturado e registrado. Não deve nada, oportunidade para sua chácara de lazer ou moradia. Totalmente livre e desembaraçado de qualquer ônus. Não tem dívida nenhuma de particular. 360 mil reais, 20 mil metros. Mas dá uma ligada lá, tá? 9, o código é 44, porque é daqui de Maringá. Vou repetir, fica na estrada Servidão, Cascalhada, escritura individual, a 5 quilômetros do asfalto. Apenas 16 quilômetros do centro de Maringá. Tem uma outra foto que a gente vai mostrar na próxima oportunidade, para você ter uma noção do mapinha, como é que fica. Não é distante, é um ponto privilegiado, para quem quer um terreno em Sarandi, tá? A procura está sendo muito grande. E existe um ditado que diz o seguinte, quem chega primeiro toma água limpa. Então entra em contato com eles lá, entendeu? E bons negócios.